Em junho, a Mix vai surpreender você. Tiago Gardinale, direto da África do Sul. Do início ao fim da Copa do Mundo, ao vivo, em cima do fato e em toda a nossa programação. A única TV regional na África, acompanhando de perto o evento mais importante do planeta. Mix na Copa do Mundo 2010. Oferecimento, Sheila Turismo, Clay de Joalheria, Tatu Pré-Moldados, Grupo Bom Pastor e Mandiopan. Música 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 Música